Já está funcionando a nova modalidade de pagamentos, uma tecnologia desenvolvida pelo Banco do Brasil disponível para clientes, bancos, corretoras, instituições financeiras que operam no país. Saiba mais como funciona o PIX. O bancário Fabian Lacerda explica o que é o PIX. PIX é um sistema para transferência de recursos. Ele foi instituído pelo Banco Central, com utilização de tecnologia de ponta, após verificação do funcionamento de estruturas similares em diversos países e também na União Europeia. Mas, na essência, PIX é o começo do fim do uso de papel moeda. PIX é uma estrutura tecnológica onde eu vou conseguir mandar recursos para você, ou para uma empresa onde eu tenho algum tipo de compromisso, de uma maneira muito mais rápida e muito mais segura. É uma, sem dúvida nenhuma, é o que há de mais moderno e mais seguro em termos de transação financeira. É algo que demorava horas, num passado recente demorava um dia, você vai conseguir fazer com um tempo máximo de 10 segundos. Ele também dá detalhes do funcionamento da tecnologia. Bom, as instituições financeiras, as fintechs ou outros participantes do sistema de pagamentos brasileiro, elas são habilitadas no Banco Central. O Banco Central instituiu um banco de dados único e aberto, que é o mais interessante disso aí. Não é um sistema pronto e acabado, no sentido de... Não é engessado, na verdade, a palavra que melhor classifica. Então, a partir desse banco de dados, cada uma das instituições participantes, que vão ser o quê? Toda instituição financeira que tem a partir de 500 mil clientes, ela é obrigada a fazer essa adesão. Todas elas vão acessar esse banco de dados do Banco Central, validar as informações que estão sendo repassadas, ter a certeza de que aquelas informações são seguras, são confiáveis, e transacionar e movimentar o recurso da pessoa A para a pessoa B. O cidadão faz adesão no seu banco. Num primeiro momento, isso vai estar disponível através dos aplicativos, o próprio aplicativo dos bancos e também nos portais da internet. Nessa habilitação, cria-se o que nós temos chamado de chave. E essa chave, chave PIX, ela pode ser um número de telefone celular, ela pode ser um e-mail ou ela pode ser o número de CPF da pessoa. Essa chave é a minha garantia de que eu sou eu. Essa chave é a minha abertura, é o meu acesso a esse banco de dados do Banco Central. Eu remeto uma ordem de pagamento aqui, usando a minha chave, a minha chave PIX, essa ordem vai para o banco de dados do Banco Central, que dá o ok, está tudo em ordem, e o Banco Central manda para o outro banco onde eu quero que esse dinheiro chegue. Basicamente é isso aí. O bonito, o estimulante, o entusiasmante em relação ao PIX é a simplicidade. É tudo que a gente já conhece, é tudo que já existe, só que mais rápido e mais seguro. E reforça, quem pode utilizar o sistema de pagamento? Bom, o uso vai se dar para correntistas, quer sejam correntistas de bancos ou quer sejam clientes de fintechs. Fintechs são empresas de tecnologia direcionadas à atividade financeira. Então, sim, o PIX precisa estar vinculado a uma conta, quer seja num banco tradicional ou num banco digital. Então, a conta é fundamental para o uso. Num primeiro momento. Mas, como eu disse, por ser um sistema, eu até arriscaria dizer um sistema vivo, eu tenho certeza que em breve isso vai ser disseminado para muitas opções. diversas serão as opções que poderão fazer, que poderão reforçar essa concepção de que o PIX é um organismo vivo, é um organismo tecnológico vivo, que vai estar em constante mutação, que vai estar em constante aprimoramento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.